Um dos maiores sucessos, né? Essa é sensacional, super animada, a Abba Dancing Queen, que não podia faltar, claro, nesse especial e a gente curte um trecho aqui. Começamos com Chique Le Freak, muito bom, né? Tem muita música pra tocar, tem que trocar, fazendo esse compilado aí, com vários trechos de grandes sucessos dos anos 70. Deixa eu apertar certinho aqui a minha peruca, tá legal. Um minuto pra cinco horas, hein? Deixa eu mandar, deixa eu colocar meu óculos aqui e mandar alô pro pessoal. Galera tá curtindo, é, pessoal que comentou na primeira live que eu fiz aqui do especial anos 70, quem mandou mensagem é a Silvia Franco, boa tarde Silvia, obrigado pelo carinho. A Paula tá curtindo todas, né Paula? Super beijo pra você, acho sensacional, a gente vai conversando aqui, ela vai trocando as ideias, contando curiosidades e eu acho incrível, viu? Beijo pra família aí, Paula, mais uma vez. A Glaucia mandou mensagem aqui, deixa eu ver, falou que adoraram a peruca azul, que legal, gente. Aquele abraço, que bom, tá aqui, chamativa, né? Discreta, basiquinha. O Sérgio também, boa tarde, tô te assistindo. Da Meve, Sérgio e Silvia, ó, tão lá na Meve, curtindo. Valeu, gente, boa tarde pra vocês aí. A Célia Oliveira, oi, amando o programa como sempre, você arrasa. Valeu, Célia. Super beijo, ótimo domingo. Também, Sérgio e Silva comentaram aqui, sou dessa época, adoro essas músicas. Rosa Maria, falou boa tarde, Eric, você tá demais. Tô de volta ao passado, que saudades daqueles tempos, hein, que eu era menina. Beijo pra você e boa semana abençoada. Obrigado, Rosa, um beijo enorme e uma semana abençoada pra você aí também. Quem tá curtindo muito também é a Wanda, né, Wanda? Falou que tá demais hoje, anos 70 arrebentando. A Ângela tá por aqui também, boa sorte no sorteio. Natália, valeu, Natália, boa tarde, boa sorte no sorteio aí também. A Mônica tá curtindo, muito legal. Continue participando à vontade. Agora, cinco horas em ponto, não dá mais tempo pra mandar nome e telefone pro sorteio de prêmios. Tá, encerro neste momento o nosso sorteio. Daqui a pouco, às seis e pouquinho da tarde, eu trago o resultado. Bom, falar rapidamente da moda. Isso aqui é super importante também porque a moda é muito característica, né? A moda dos anos 70, característica demais. Podemos afirmar que a moda, anos 70, foi uma das mais ricas na história da moda. Tanto que até nos dias atuais, a época serve como inspirações para alguns estilistas famosos que muitas vezes estão resgatando peças que fizeram sucesso nessa época. A década de 70 foi caracterizada pela moda hippie e pelo romantismo. O período foi de bastante revolução no comportamento dos jovens, tanto na música como na libertação sexual da mulher. A moda dos homens também não ficou de fora dessa revolução, deixando formal para o colorido e o psicodélico. Já as mulheres passaram a ser românticas e despojadas ao mesmo tempo. Porque se a gente for pensar, anos 60 realmente era aquela coisa toda mais formal, né? Parecia que todo mundo usava social, aquela coisa bem quadrada. Claro que não era generalizado, mas de modo geral, essa era a moda que vinha. Anos 70 veio essa loucura. cores e coisas coloridas mesmo, espalhafatosas, grandiosas, né? Isso era muito legal. E os cabelos eram todos desalinhados, as saias tanto longas quanto curtas ganharam inspirações indianas. As blusas e batas ganharam estampas e muitas cores. Além disso, que é interessante, a moda unissex continua com força total nas calças boca de sino e sapatos com plataformas. Então, tanto homens quanto mulheres utilizavam praticamente a mesma roupa. Não tinha essa distinção, eram roupas muito unissex mesmo. E o hippie acabou virando modismo na década de 70, principalmente durante o festival de Woodstock em Nova York, onde o estilo acabou influenciando milhares de pessoas. Bom, comentários, curiosidades pontuais aqui desse período tão especial. 5 e 2, a gente segue com esse clássico de Gloria Gaynor. I will survive. Aumenta o volume. Aumenta o volume. Aumenta o volume.